Mais uma disputa territorial está no centro das notícias. Trata-se agora do Ezequibo, um território de 159 mil quilômetros quadrados no norte da América do Sul e que envolve Venezuela e Guiana. Só que, como todas as disputas, essa também vem de muito tempo. Portanto, confere aqui a origem e os interesses por trás dessa disputa. Em 1810, a Venezuela se declarou independente da Espanha. Tendo como seu território o que correspondia à Capitania-Geral da Venezuela, que ia até a margem esquerda do rio Ezequibo. Só que, em 1814, os britânicos tomaram posse de três colônias, entre elas, Ezequibo, que em 1831 formaram a Guiana Inglesa. O Reino Unido, então, contratou o explorador alemão Robert Schumburg para desenhar o mapa, estabelecendo o limite da Guiana Inglesa com os vizinhos, incluindo a Venezuela. Isso foi feito, mas ainda em 1841, gerou reação venezuelana, que alegava que seus territórios, localizados ao oeste de Ezequibo, foram retirados. Anos mais tarde, uma sentença arbitral de Paris concedeu ao Reino Unido a soberania sobre a área em disputa. Os venezuelanos, mais uma vez, reagiram denunciando na ONU que havia irregularidades naquela decisão. Depois de intensa negociação, em 1966, o Reino Unido reconheceu que aquele território ainda estava em disputa. Só que naquele mesmo ano, a Guiana se tornou independente. Desde então, Venezuela e Guiana passaram a negociar, sem nunca chegarem a um entendimento. Só que a situação se agravou nos últimos anos, e claro que principalmente por questões econômicas. Isso porque a região possui grandes reservas de ouro, cobre, diamante, entre outros. E desde 2015, tem sido descobertos diversos campos de petróleo. A Guiana, então, tem dado concessões para a exploração desses poços à empresa estadunidense ExxonMobil. Atualmente, as reservas na área são estimadas em 11 bilhões de barris. Isso desagrada a Venezuela, que alega que a Guiana viola os acordos por conceder licenças de exploração de um território que ainda está em disputa. Agora, a Venezuela convocou a população venezuelana se a região de Ezequibo deve ser anexada ao país. O que foi aprovado, mas o que não tem nenhum efeito na prática, só que deve ampliar a tensão na região.